Cuidado com as plantas. Antes de levar uma pra casa, é bom pesquisar se ela não apresenta nenhum risco à saúde do seu pet. Crime de maus-tratos aos animais pode colocar agressor na cadeia por até 4 anos. Doença autoimune conhecida entre os humanos também pode atingir cães e gatos e ainda o voedor pra chamar de seu. A gente descobriu pra você que o hamster e o porquinho da Índia são criaturas dóceis que adoram se exercitar. Continue com a gente, esse é o seu canal pet de hoje que está só começando. No final do ano passado, o Senado aprovou o projeto de lei que prevê a ampliação da pena para crimes de maus-tratos aos animais. O professor de direito penal e processual penal nos recebeu na universidade e explicou como anda a lei que amplia a punição em casos de maus-tratos animais. A pena hoje para o crime de maus-tratos é uma pena que vai de 3 meses a 1 ano. O novo projeto de lei que está prestes a ser sancionado, ele vai apenas aumentar essa pena. Ela vai sair de 3 meses, a mínima vai para 1 ano e a máxima que é de 1 ano vai para 3 anos. O que é que vai acontecer de termos práticos aí? Eu vou ter a pena um deslocamento de competência. Aquilo que era tratado no juizado criminal, agora será tratado no juízo comum. Aquilo que o cidadão ia para o fórum quando respondia por um crime ambiental, onde ele poderia sofrer ou receber uma transação penal, agora não será mais possível. Aquela ideia de pagar cestas básicas, de recompor o dano, não haverá esse instituto lá. Haverá um outro instituto chamado de suspensão condicional do processo que poderá prever a reparação do dano. Mas o tratamento penal será não muito diferente. O que a gente espera é que, com o aumento dessa pena, haja, em tese, um refreio na questão do tratamento contra o animal, no que tange a maus tratos. Ainda que a própria lei não especifique o que é considerado maus tratos, o professor alerta que esta violência física e psicológica contra os animais vão além dos pets domésticos. Ela fala em maus tratos, mas ela não diz o que é maus tratos. Coube a doutrina, a jurisprudência dizer o que é maus tratos. Maus tratos é toda imposição de sofrimento psicológico e material físico ao animal. E esse animal não é apenas um animal doméstico, é também os animais silvestres, não domesticáveis. Então, qualquer sentimento nesse sentido configura maus tratos. Por exemplo, a vaquejada, quem adota, entende que a vaquejada é um esporte cultural, não sabe que o animal está em tensão. Por mais que coloque uma camada de espessura de areia e o impacto dele ao solo, segundo os técnicos, que é equivalente a uma topada que a gente dá na rua, mas o animal está sempre em tensão. E essa tensão causa um desgaste emocional para ele. E isso é maus tratos. Eu não posso pensar em maus tratos apenas na questão física, mas também tem que pensar na questão emocional, porque os animais são seres sem ciência. Eles sentem dor, prazer e sofrem. Segundo o professor, esse projeto de lei é um avanço. Mas apenas a ampliação da pena não adianta. Se a gente fizer um paralelo com outros tipos penais, por exemplo, a lei de torpecento em 2006, ela aumentou, endureceu a pena. E o tráfico não diminuiu. Será que também vai acontecer em relação aos maltrados? Eu estou endurecendo a pena, será que isso vai diminuir? Eu penso que não. Mas não deixa de ser uma resposta do Estado para tentar diminuir essa agressão ao animal. Então eu penso que a melhor resposta do Estado, além de você aumentar a pena, seria você fazer uma construção dentro das escolas, dentro das comunidades. Tentando mudar esse pensamento que foi construído ao longo da história. O direito civil trata o animal como coisa. Enquanto coisa, ele pode ser passível de propriedade. Então hoje o direito civil admite a comercialização deste animal, porque ele trata como coisa. O mais triste ainda é que o direito penal também enxerga o animal como coisa, como objeto. A ideia que se tem que se construir é que o animal está posto aí para o bem-estar do homem. Não se reconhece no animal a condição de ele ter dignidade própria, ser sujeito de direito. O que o direito animal pretende não é humanizar o animal, mas é dar dignidade a ele, assim como o homem tem dignidade. Buscar não igualdade física nem racional, mas igualdade moral. Partindo da ideia de que tanto o homem como o animal, eles são sujeitos de uma vida. E como sujeito de uma vida tem direito à liberdade e à preservação da sua integridade física. Olha, a campanha Março Amarelo chama atenção para a prevenção da doença renal nos humanos em todo o mundo. E o movimento já tomou conta também dos consultórios veterinários. Para lembrar a você que tem animal de estimação da importância do diagnóstico precoce. O primeiro sinal da doença renal, a gente sempre diz que é o vômito. O excesso de vômito do paciente e a perda de peso. Como você tem muito vômito, a tendência desse paciente é desidratar. Indicar esse paciente para a terapia dialítica, sendo a hemodiálise e a diálise peritoneal. Ambas são terapias dialíticas e isso vai depender muito de cada paciente para saber como que a gente vai se comportar e indicar a melhor terapia. Ou a parte clínica. Esse paciente também pode ser tratado no que a gente chama de tratamento domiciliar. Ele pode ficar em casa e ser acompanhado em casa sem necessariamente precisar das terapias dialíticas. O gato tem uma tendência maior a desenvolver doença renal do que o cachorro. A gente costuma dizer no meio da urologia que o gato concentra mais urina do que o cão. Então, esse é um dos grandes motivos para eles também desenvolverem e ter uma certa tendência a desenvolver a doença renal. A melhor prevenção é o controle e os exames periódicos. Você tendo os exames periódicos do seu paciente e pelo menos uma vez por ano ir para o clínico e fazer o acompanhamento, você ter toda a questão de vacina em guia, livrar esse paciente de todo tipo de ectoparasita, carrapato, pulga. Os cães brachicefálicos, que são aqueles cães que têm um focinho mais achatado, a gente sempre pede para evitar o calor. Sobre a quantidade de água por dia, isso vai depender muito do porte do seu pet. O cão de pequeno porte tem uma quantidade em média de um litro de água que você pode oferecer por dia, o cão de médio porte em uma média de dois litros e o cão de grande porte você vai oferecer de três a quatro litros por dia. Em instantes, você sabia que algumas plantas podem ser tóxicas para os nossos animais? Muitos donos não sabem, mas o lúpus pode afetar também cães e gatos. O Canal Pet volta já. As plantas dão toque especial em qualquer ambiente e todo mundo gosta, inclusive os nossos pets. E é por isso que a gente vai te ajudar a conhecer algumas espécies que devem ser mantidas bem longe do alcance desses curiosos. A nutróloga alerta. Quem tem animal de estimação precisa ter muito cuidado na hora de escolher as plantas que cultiva. As plantas que são de uma folha de uma cor só, elas podem ser menos tóxicas. Tudo vai depender do volume que o animal vai ingerir. Então, se ele comer muito, ele vai passar mal e pode dar até o que a gente chama de constipação. Aquelas folhas em excesso podem formar um bolo e fazer obstrução. A empresária Carla Teixeira, que comercializa plantas, diz que apesar dos riscos, as pessoas não se atentam muito ao perigo. Elas não se preocupam com isso. Elas se preocupam sim, embelezar sua casa. Eles procuram muito a erva de gato, que serve para a digestão do gato, porque como o gato se lambe muito e engole muito pelo, então essa erva ajuda na digestão dele. Muita atenção para aquelas com mais de uma cor nas folhas. Exemplos, para São Jorge, comigo ninguém pode, aquelas folhas são coloridas. Branca com verde, tem aquelas folhas que são amarelas, verde, vermelho. Então as plantas que têm as folhas coloridas são as que são mais tóxicas e que apresentam um TO de substância maior. Não necessariamente isso quer dizer que as que não são coloridas não tenham essa toxicidade. Elas podem existir, mas dependendo muito da quantidade que o paciente vai ingerir. Cuidado também com as flores. A veterinária alerta para alguns sinais que podem indicar que o animal foi envenenado com a planta. Primeira coisa é vômito. Se o paciente não tem essa questão do vômito, é observar se tem alguma plantinha com ele. Algumas plantas, comigo ninguém pode. Isso para a digestão geórdica, eu costumo bater uma tarefa que a gente sempre tem em casa. Elas podem dar sinais neurológicos, convulsão, alguns pacientes podem ter diarreias imediatas, aquelas diarreias bem infetidas mesmo. O paciente fica mole, desnorteado, sem saber onde é que está. E aí às vezes acaba mascarando com alguma outra coisa. Então é bom sempre olhar onde o paciente passou mal, se tem algum vômito ou alguma coisa. Aí o socorro tem que ser de imediato. Levar para urgência. Urgente, urgente, urgente. Não fazer nada. Se conseguir induzir o vômito para diminuir a quantidade de toxina que está sendo ingerida, ok. E se possível levar a planta que se suspeita que ele ingeriu. E a grama? Preciso me preocupar se o animal comer? Alguns gostam bastante de comer. Então é questão de gosto, eles procurarem as gramas. Ou algum outro paciente, algum outro cachorrinho passou por ali, deixou o cheirinho, eles vão lá realmente para futucar. Ou alguém jogou algum alimento e aí eles ficam cheiro impregnado na folha, eles vão comer. E tem um outro lado também daqueles pacientes que têm cólicas, que estão passando mal por alguma coisa que ingeriram. Eles veem a grama como algo irritativo para que eles possam vomitar. Então o que a gente pode observar é que na maioria das vezes quando os cães comem gramas, logo depois tem aquele vômito com a grama. Então por quê? Porque a graminha causa irritação no estômago. Então se eles estão enjoados, achando que foi alguma coisa que comeu e acabam comendo a grama, aí eles vão para fora. Ela é uma doença autoimune e os sinais clínicos podem variar de leves a graves. Já conhecida entre os humanos, pouco se fala sobre ela no reino animal. E é por isso que a partir de agora, o Canal Pet traz informações sobre o tema sugerido pela telespectadora Cláudia, o lúpus. O sistema imune serve para proteger o nosso corpo de agentes malignos, né? Bactérias, tudo que é ruim, vírus. Só que o que acontece no lúpus, o nosso sistema imunológico, o sistema imunológico dos animais, começa a desenvolver uma defesa exagerada contra as células benignas do próprio organismo. É mais comum em cães. Não se sabe por quê. Mas a maioria é cão, que é acometido. Tem dois tipos. O lúpus eritematoso discoide e o lúpus eritematoso sistêmico. E aí o discoide é só na pele e o sistêmico, além dos sintomas na pele, também tem sintomas sistêmicos. Artrite, inflamações musculares, anemia, trombocitopenia. Os sintomas na pele são de escamação, principalmente em face. Tem um padrão clássico do discoide, do lúpus discoide, que é um padrão de borboleta. Parece uma borboleta. É em olhos e aqui um pouco embaixo. E aí fica parecendo uma borboleta mesmo no rosto. É bem característico. E também tem despigmentação nasal. Começa a ficar parecendo vertíligo. Só que na verdade é o lúpus. A diferença é que o vertíligo não tem perda de textura da pele. A textura do lúpus fica alterada. Fica um focinho liso e ele altera a cor. Qualquer alteração de pele ele já pode direcionar para um especialista de pele. Ele não vai saber que é lúpus. Ele vai ver que o animal dele está com dor. Dor articular, dificuldade para caminhar. E isso confunde com várias outras doenças. A doença do carrapato, doenças osteoarticulares. Então assim, para fazer o diferencial mesmo, só o veterinário. Não tem cura, mas tem controle. É uma doença que você pode ir ajustando com as medicações. Ele nunca vai deixar de ter, mas ele sendo tratado, ele tem uma qualidade de vida satisfatória. É a base de medicamentos, mas também tem com vitamina E e evitar a exposição solar. Tem algum fator que desencadeia lúpus no animal? Tem o fator hereditário, tem o fator genético envolvido. Mas possa ser que os pais não tenham, então fica meio difícil do tutor saber se o cão dele vai ter ou não. E algumas raças são predispostas, né? O pitbull, o coli, o pastor alemão, o beagle. São raças mais predispostas. Não quer dizer que outras raças estão livres de ter. Elas podem ter também, mas essas raças são mais predispostas. O animal que tem lúpus ou que ainda pode ter em contato com o produto químico pode ser um fator desencadeante. Independente do produto. Qualquer agente químico, às vezes até medicação. Medicação que toma com frequência, às vezes até uma medicação básica pode desencadear uma doença autoimune. Não só lúpus, como outras doenças também. Qualquer sintoma, qualquer sinal clínico que o cão apresente de pele, já traz logo no veterinário. Porque aí ele vai direcionar, né? Se vai fazer citologia, se vai fazer um raspado, se vai fazer uma biópsia. Você vai estar evitando, por exemplo, insuficiência renal, que acontece no lúpus sistêmico. Se você pega precocemente, você evita dele desenvolver insuficiência. Ele vai estar doente renal, mas ele vai ser controlado. Do que ele chegar já insuficiente, o prognóstico já fica mais reservado. E aí 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 Depois do intervalo, tem mais Clubinho Pet e uma turminha por quem você vai se apaixonar. Espera pra ver. Optar por animais menores, às vezes, é uma questão de necessidade. Principalmente pra quem mora em apartamento e tem como resistir a um roedor dócil e muito fofinho. Veja aí de quem a gente tá falando. Eles são baladeiros, dormem o dia inteiro e curtem mesmo a agitação noturna. Os hamsters que vivem até três anos são os queridinhos e concorrem em procura com os porquinhos da Índia, que chegam a viver até sete anos. Os dois estão na vibe mais atual da alimentação. São veganos. Isso mesmo, veganos. São animais herbívoros, eles não podem comer nada além da sua raçãozinha e as suas frutas e verduras específicas. Mas sempre tendo uma atenção que tem que tirar 10% da alimentação da ração e complementar com frutas e verduras. E atenção, não é mito. Os dentes desses bichinhos crescem sim, exageradamente. Mas não se assuste, basta dar coisinhas para eles roerem e tá tudo certo. O que é bom, sempre utilizar o feno na alimentação desses animais, que além de diminuir a parte da dentição, ele também ajuda na digestão desses animais. Então, uma pequena quantidade de feno todos os dias já ajuda nisso. Também existem produtos, como cenourinhas, minerais, que eles podem roer e tá diminuindo essa dentição. Além da alimentação, assim como qualquer outro animal de estimação, a veterinária Thaís Sampaio alerta para os cuidados com a saúde desses pequenos. Nos hamsters, geralmente dermatites, como tem uma expectativa de vida um pouco menor, de 2 a 3 anos, eles podem ter tumores, cistos. Então, é sempre bom observar se o animal tá um pouco mais quieto, se o animal não tá brincando, não tá correndo, não tá andando. E em relação ao porquinho da Índia, é muito como o escorbuto, certo? Que é a falta da vitamina C. Por isso que é muito importante oferecer alimentos a esses roedores que contenham vitamina C. A criançada adora, principalmente porque os brinquedos são bem mais divertidos. É muito importante, principalmente o hamster, já que ele é um animal menorzinho e difícil de tá soltando, existem umas bolasinhas que você pode colocar o animal dentro, certo? E eles ficarem ali se exercitando o tempo todo, ou comprar uma gaiola pra enriquecer o ambiente com tubos e tal, pra que ele faça o exercício. O porquinho da Índia também, certo? O que é que pode enriquecer o ambiente do porquinho da Índia? Você pode fazer túneis, pode fazer escorregadeira em casa mesmo, pode adequar, ou soltar eles sempre na visualização do dono, pra que eles não venham a comer ou roer algo que não podem. E eles adoram sim, brincar. Gostam muito de companhia. E é claro que curtem banhos. O banho no porquinho da Índia, ele pode ser feito a cada 15 dias, ou uma vez no mês, ou quando o cliente se sentir necessidade. Com água morna e sabão neutro. O hamster existe em pó, que é de banho a seco, que é muito importante também, certo? Já que o hamster, ele tem uma grande tendência a ter problemas de pele. Então, é importante esse pó de banho pra banhar o animal uma vez por semana, pelo menos. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto